Não desligue o telefone Meu amor, não vou dormir enquanto não ouvir a sua voz Amor, será que é tão difícil me ligar? Eu quero uma boa noite só pra me lembrar De quando estava aqui Fazer de conta que ainda está perto de mim Que abraça o meu corpo E que nada terminou E que eu vou te ver Quando acordar Que eu vou sentir teu corpo Me amando feito louco Como da primeira vez Deixa eu sonhar Que nada terminou Que ainda posso te amar Banda Calypso Não desligue o telefone Meu amor Não vou dormir enquanto não ouvir a sua voz Amor, será que é tão difícil me ligar? Eu quero uma boa noite só pra me lembrar De quando estava aqui Fazer de conta que ainda está perto de mim Que abraça o meu corpo E que nada terminou E que nada terminou E que eu vou te ver Quando acordar Que eu vou sentir teu corpo Que eu vou sentir teu corpo Me amando feito louco Como da primeira vez Deixa eu sonhar Que nada terminou Que ainda posso te amar Que ainda posso te amar E que eu vou te ver Quando acordar Que eu vou sentir teu corpo Que eu vou sentir teu corpo Me amando feito louco Como da primeira vez Deixa eu sonhar Que nada terminou Que ainda posso te amar 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 E